E aí, tudo bem com você? Inscrito no meu canal, você que está aí acompanhando Ou você que só dá uma sapiada para ver como é que está Tudo bem? Eu sou o João Ruti, esse é o canal João Ruti Aqui é Brasil, você que me acompanha de outros países Aqui é Brasil e aqui no Brasil é assim Corsinha 95, você acredita no negócio desse? Enquanto os meus amigos que moram no exterior Conseguem comprar um carro mais moderno, digamos assim Os impostos aqui no Brasil são proibitivos Tem que sustentar a máquina, então a gente usa um Corsinha 95 Que por enquanto não paga IPVA Até inventaram uma história que é proibido Os carros abaixo de 95 estão proibidos e tal Aí como o Estado sente que é o nosso bem, né? Então eles acabam atrapalhando Mas o Corsinha está indo bem O Corsinha vai onde o Toyota vai Aliás, tem lugar que o Toyota não vai não O Corsinha chega Nas quebradas aí o Corsinha chega O Toyota não chega E o Biden? Poxa, o Biden, cara Informações que estão chegando aqui no Brasil É que deportou mais de 100 brasileiros Para o Brasil Eu não sei qual a situação dos brasileiros Se eles saíram Fizeram alguma bobagem lá nos Estados Unidos Eu não sei Não posso afirmar Mas de qualquer maneira O Biden mandou Quem achou que o Biden ia ser bonzinho E as notícias que chegam no Brasil É que o Biden continua o muro De separação lá no México Na era Trump Era o muro Ele era uma coisa absurda Mas depois de 100 dias de Biden É uma coisa absolutamente normal No Brasil O problema Do vírus vindo da China O presidente Bolsonaro Ele tinha falado Pessoal, eu estou vendo muito Sabe o que? Esse pessoal catando papelão Está dando para ver? Ali não está, né? Tem um caminhão ali Deixa eu ver se deu para ver Não é esse aqui que passou Não, é o outro lá atrás Olha Já vi uns 4, 5 caminhões Caminhãozinho pequeno Catando papelão Você já viu aí também Na sua cidade Você que é do Brasil O pessoal está catando papelão Está se virando o pessoal Já vi perua Caminhãozinho Caminhonetes O pessoal acho que compra Está desempregado Pegou o dinheiro Comprou uma caminhonete Estão catando papelão Então Já é o quarto, quinto Que eu vejo Eles encostam E vão catando papelão Que é para vender Mas aqui no Brasil Eu estava falando O presidente Bolsonaro Tinha criticado O país chinês E criticado lá Falado alguma coisa A respeito do vírus De laboratório E não é que inclusive Aqui no meu canal O canal João Ruti Tem vídeo De especialistas Mesmo Americanos Falando a respeito Que o vírus Pode ser laboratorial Exatamente Que o documento Bandestag alemão Você que acompanha O canal João Ruti Tenho falado muito Fala Que o vírus Pode ser Guerra bacteriológica Ou Vírus que escapou Do laboratório E não é que agora Já estão admitindo isso Até o Fauci Admite que É importante A pesquisa E a investigação Que coisa né E vocês não sabem Da maior Não sei se eu falo O pessoal chinês Está Investigando o meu canal Um abraço para você Que é meu amigo Chinês Minha amiga Chinesa Alô Chu Está gostando Do meu canal Chu Então a Chu Está dando uma olhadinha No meu canal Será que vem Alguma proposta De trabalho Aí Da CCTV Aguardem Estou indo Buscar água Agora Lembra aquela fonte Que eu falei Para vocês Que eu busco Água E São poucas as fontes De água Gratuitas Resta essa daqui Então Eu venho Buscar água Aqui também Na fontezinha E Eu vou Buscar água Buscar água Agora Eu não sei Se eu continuo Gravando Acho melhor não Vou mostrar Para você Aqui Eu já gravei Várias vezes Aqui O canal João Ruti O lugar Onde eu pego A água Aqui Está vendo Tem três Fontes Aqui Por enquanto É gratuito Olha que sol lindo Que céu maravilhoso Gente Tem um campo Também aqui Da hora O outono É uma das épocas Mais gostosas Que tem Na minha opinião Então Vou pegar água Aqui Estou encerrando A gravação Só para falar Um pouco Com você Aqui Do Do Corsinha Tá bom Daqui a pouco Eu volto aí Nos meus vídeos Tá Dá um like Aí